Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo. Neste curto vídeo aqui, quero estar falando para você a respeito do método Shopee lucrativo. Se você está querendo saber se o método Shopee lucrativo funciona, se vale a pena ou não estar adquirindo o método Shopee lucrativo, eu peço a você que permaneça comigo neste curto vídeo aqui, porque através deste vídeo eu vou estar te passando aqui algumas informações extremamente importantes e também estar te falando aqui a respeito de uma coisa que o pessoal não está comentando no mercado e que infelizmente, devido à falta dessa informação, muitas pessoas estão caindo num golpe simples e bobo que está ocorrendo no mercado. Aqueles golpes de sites clonados, tudo porque eles não conseguem identificar antes de estar concluindo o pedido deles, se estão ou não dentro de um site oficial. E eu vou estar te ensinando essa única forma de você estar fazendo isso aqui, para que você evite de cair nesses golpes aí no mercado. Bom, para poder falar aqui para você a respeito desse curso, desse treinamento do método Shopee lucrativo, este método, gente, é um método que vai estar te ensinando a estar trabalhando em casa com a Shopee, tá bom? Você vai aprender a estar vendendo com ou sem estoque, ou seja, tendo produtos aí na sua casa ou sem ter os produtos na sua casa. Então você vai aprender dessas duas formas aí a estar transformando a Shopee em uma excelente fonte de renda extra e até mesmo uma fonte de renda principal, tá bom? Quem é a professora deste curso aí é a Prisciane Pereira, tá? A Prisciane Pereira, ela é uma influência já da Shopee, uma influência oficial da Shopee. Portanto, vou ver se eu consigo deixar aqui também até um bannerzinho mostrando aqui, né, para você que se trata de uma pessoa que já está à frente dele dentro da Shopee, né, que já é uma pessoa que tem sim excelentes resultados com a Shopee, para você ter uma noção. Só dentro da Shopee ela já contém mais de 5 lojas, sendo que ela já faturou mais de 1 milhão com a Shopee, tá? Então é uma pessoa que realmente tem um conhecimento muito grande e que está passando tudo isso para você dentro do método Shopee lucrativo. Dentro desse método, gente, são vídeo-aulas do passo a passo, tá bom? Desde o iniciante até o avançado. Então se você não tem conhecimento desse mercado, não tem entendimento de nada, pode ficar despreocupado, tá? Porque tudo lá é detalhado para você que é já iniciante ou que você talvez também já tenha um pouco mais de conhecimento. Você sim vai conseguir estar tendo resultados rápidos aí, né, utilizando este método aqui lá dentro da Shopee, tá bom? Este método, gente, é um método aí que vai te ajudar a ganhar de 150 a 233 reais por dia tranquilamente utilizando o método aí do Shopee lucrativo. Portanto, para que você também possa conhecer um pouco mais a respeito deste método, vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados para que você tenha acesso ao site oficial e possa estar adquirindo o treinamento, o curso do método Shopee lucrativo da Prisciane Pereira, o treinamento oficial, tá? Para que você possa estar tendo garantia, suporte, tá? Portanto que somente o método Shopee lucrativo oficial tem sete dias de garantia incondicional. Esses sete dias de garantia incondicional, ele funciona no seguinte formato, você fazendo o pedido do método Shopee lucrativo, né, você vai poder estar assistindo essas videoaulas durante os sete dias, tá vendo como que funciona o treinamento, como que é o ensinamento deles lá dentro desse curso, tá? E se você não gostar, dentro desses sete dias você pode pegar, entrar em contato com o suporte e assim eles vão estar te reembolsando 100% do valor da compra. Ou seja, quando você adquire o treinamento oficial, você não corre risco nenhum de estar caindo em nenhum tipo de golpe. Portanto, que tem uma forma única de você identificar se você está ou não adquirindo o método Shopee lucrativo oficial. Quando você acessar o site e clicar no botãozinho pra que você possa estar garantindo, né, o método Shopee lucrativo, você vai pra uma parte onde vai colocar o seu nome, o seu e-mail, né, ali preenchendo os seus dados, tá? Portanto, que sempre verifica se o seu e-mail está correto, porque este método, né, este curso aqui é um curso online, aonde vai chegar diretamente lá no seu e-mail. Então, sempre verifica se o seu e-mail está correto. Nessa parte é que você vai identificar antes de estar concluindo o pedido, se você está ou não, né, dentro de um site oficial. Lá no finalzinho vai ter o nome da empresa terceirizada e está sendo processado este pagamento, tá? Ou seja, essa empresa terceirizada é que está processando este pagamento. Tem que ter o nome dessa empresa. Tendo o nome dessa empresa, você está realmente dentro de um site oficial e adquirindo o produto oficial do método Shopee lucrativo. Sempre faça essa verificação antes de estar concluindo o seu pedido, tá? Pra que você possa estar evitando de estar caindo em qualquer tipo de golpe aí do mercado, beleza? Assim que você faz o pedido, conclui aí, já chega de forma imediata lá no seu e-mail, tá? E além desse treinamento ainda, né, dessas videoaulas, passo a passo, tudo detalhado, você também ainda ganha vários bônus. Bônus como um suporte individual, vai ganhar também a Masterclass Shopee do zero, tá? Sendo que você também vai estar tendo fornecedores aí, né, de mercados variados, vai estar tendo planilha de controle de lucro, vai estar tendo também, né, uma forma de estar aprendendo a hackear produtos aí, né, que mais vendem, ou seja, você vai conseguir aprender a descobrir qual que é os produtos que estão sendo mais vendidos aí no Shopee, pra que também você possa estar vendendo desses produtos, tá? Outro bônus também, né, é os fornecedores de calçados e bolsa, que vai estar sendo passado pra você, né, é uma lista, né, e também tem a lista de fornecedores de produtos sem estoque, ou seja, você vai estar tendo o nome dos fornecedores aonde você não vai precisar de ter um estoque na sua casa pra poder estar realizando vendas todos os dias dentro da Shopee. Então isso aí é muito interessante, tá? Pra você que quer ter um estoque ou pra você que não quer ter um estoque, você vai conseguir realizar vendas todos os dias na Shopee e tá ganhando de R$150 a R$233 por dia aí tranquilamente, gente. Utilizando as estratégias do método Shopee lucrativo da Prisciane Pereira, eu tenho certeza que você vai estar tendo, sim, excelentes resultados. É um dos melhores treinamentos que está tendo hoje em dia no mercado aí, com certeza, pra quem está querendo aprender realmente a trabalhar com a Shopee e realmente ter uma fonte de renda na sua casa, né, viver desse mercado, né. Este, com certeza, é o melhor treinamento, tá? Caso você tenha algum tipo de dúvida a respeito do método Shopee lucrativo, pode estar deixando aqui embaixo, aqui nos comentários, que eu vou estar te respondendo, ou então acesse o site oficial, né, do método Shopee lucrativo que eu estou compartilhando com você. O link tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. No mais, o que eu te peço aí, ó, que deixe aquele like, se inscreva aqui no canal e compartilhe este vídeo com seu amigo, com sua amiga e com seus familiares, porque eu tenho certeza que além de ajudar você, vai ajudar eles também. O método Shopee lucrativo funciona e vale, sim, muito a pena você estar adquirindo o método Shopee lucrativo, porque realmente você trata de um treinamento que vai te ensinar a trabalhar através aí da sua casa e ter, sim, uma excelente fonte de renda através da Shopee, tá? Então, forte abraço, falou, tchau!